Desburocratização. Imagina só, abrir e fechar empresas no nosso país poderá se tornar muito mais fácil. O projeto de lei complementar de minha autoria, número 262 de 2016, que está tramitando aqui no Congresso Nacional, já passou por duas comissões na Câmara dos Deputados. O projeto agora está pronto para a pauta do plenário. E ele trata sobre a desburocratização para abertura e fechamento de micro e pequenas empresas e empresas de pequeno porte no nosso país. Em alguns estados da federação, passa-se até mais de quatro meses para a pessoa conseguir abrir ou fechar a sua empresa. Nós não podemos continuar da forma que está. Temos que desburocratizar. Por isso, eu apresentei esse projeto de lei, que já foi aprovado em duas comissões por unanimidade e agora está pronto para ser votado no plenário da Câmara dos Deputados. Acompanhe o nosso trabalho legislativo, acompanhe esse projeto de lei que está tramitando aqui na Câmara dos Deputados e nós vamos manter vocês informados sobre a tramitação desse projeto e de outros, porque são importantes para ajudar o desenvolvimento e a geração de emprego no nosso país. Que Deus te abençoe. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto